Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas se reuniram com os funcionários públicos, que atuam como auxiliares administrativos, para esclarecer o processo de adequações que vai acontecer em médio prazo no plano de carreira dos servidores. Nós estaremos esclarecendo aos auxiliares administrativos uma adequação no plano de carreira de todos, devido a ações trabalhistas que foram movidas contra o município, com a ligação de desvio de função. Como eles são contratados como um, administrativo um, depois durante a evolução da carreira, eles passam para o dois, três e quatro, num processo de concurso interno. E muitas vezes, antes de atingir o quatro, o administrativo quatro, eles já executam a função do quatro, sem receber salários adequados a essa função. A Prefeitura está sendo notificada pela Justiça do Trabalho para que regularize a situação trabalhista dos auxiliares administrativos que estejam em desvio de função. A Prefeitura enviou para o sindicato um primeiro documento, com um esboço que não nos dá ainda condições de explicar detalhadamente como será essa adequação, mas ela tem um prazo de dois meses para estar fazendo isso. Existe um prazo até o meio do mês de janeiro para esse documento ser enviado para o sindicato, porque nós teremos reunião com o Ministério Público do Trabalho, e na sequência será uma audiência para determinar como ficará a situação desses trabalhadores. Desde 2002, Davi trabalha como auxiliar administrativo. De lá para cá já recebeu algumas promoções decorrentes de cursos de capacitação. Para ele, é muito importante entender as modificações que estão por vir. Através dessa análise do que o sindicato quer passar para a gente em relação à proposta do governo municipal, vai clarear nossos pensamentos e o que a gente pode fazer com um futuro melhor para a nossa categoria. Ana Cecília iniciou atividades como auxiliar administrativa em 2003. Recebeu uma promoção de produtividade do quadro suplementar da saúde, chegando ao teto salarial. Mas agora, mesmo que conclua diversos cursos, ela não sai da margem salarial estipulada em 2003. A expectativa, a partir da reunião, é que tudo melhore. No meu caso, eu já fui atrás, já tentei de várias formas e não consegui. Eu pretendo até entrar também com um processo trabalhista. Então, é necessário, pelo menos para a gente entender o que acontece.